Não tem games de volta galera, vamos pra mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato Infelizmente no último episódio eu tinha feito partidas que eu já tinha gravado mano Eu fui ver isso aí só depois porque eu não tinha salvo aí o nosso Rumo ao Estrelato né mano, infelizmente Mas então pra compensar, neste vídeo eu vou tentar fazer umas 6 partidas Claro com os cortes de sempre, vou tentar fazer de 5 a 6 partidas neste vídeo, beleza? Então vamos lá mano, vamos correr atrás do resultado, vamos tentar ganhar, ganhar, ganhar E torcer pro Atlético Mineiro perder pra gente ficar de boaças lá na primeira colocação né mano Mas a gente consegue alcançar, vamos ver como é que tá o brasileirão aqui, a classificação Ó Atlético Mineiro tá com 52, estamos 10 pontos atrás do Atlético Mineiro O Inter e o São Paulo tão com 2 pontos na nossa frente Cara, eu acho que dá mano, eu acho que dá pra buscar Então vamos jogar com força, vamos tentar ganhar a cada partida E eu conto com o apoio e o like de vocês aqui embaixo, beleza? Lembrando galera, a IGS Canoas Loja aqui do Rio Grande do Sul Tá entregando pra toda a região metropolitana até via motoboy Manos, PES e FIFA com preços espetaculares lá Então, Facebook e Instagram deles podem curtir e seguir aqui abaixo E também tem o WhatsApp deles pra vocês entrarem em contato, beleza? Vamos à partida então, vamos que vamos Santos e Fluminense Começa a partida então, vamos que vamos cara Vamos tentar ganhar mais uma partida Olha lá que enfiada de bola Vai Marlão Não deu pra ele, que isso mano Vamos cara, vamos que dá Dá um resmoteio aí Ih rapaz, vai dar nada Vai dar nada não Ou vai Vamos, vamos, vamos Lança que a gente tá livre lá, ó Ah velho, deu certo Deu certo Vai que vai Vai que vai Vai que vai meu amigo Que isso Deu certo Sai da frente Sai da frente que eu vou bater Olha lá Tá lá Quase, quase meus amigos Marlão lançou lá em cima Que bolão Só fazer meu amigo Só fazer Gol 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 Do Santos É isso aí meus amigos Um golaço Lançamento de primeira Lá ó Na medida certa Vamos Marlão Ganhar deles aí Vamos Marlão Que bolão Passou o cara lá Não vai ter pedido não Olha lá Que bolão Pra fora Marlão Que isso Rapaz Ah não Velho Que isso Não era pra ter errado aquele gol Velho O Marlão Recebeu Legal Já cortou Vai partir pra cima Vamos Marlão Não deu Vai lá Que bolão Vai Marlão Até o goleiro Defende Volta 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 pra nós Que é bom Volta pra nós Não deu certo Não deu o time certo Mas tá bom Estamos ganhando de 1x0 Importante é os 3 pontos O mais importante é os 3 pontos Vamos Amo meu filho Isso Importante é os 3 pontos Eu peço pro cara voltar a bola Se ele tava com a Com a bola quase dentro do gol Né mano Eu sou também muito egoísta Ah velho Tomamos o gol no final do jogo Velho Não dá pra querer Cara Não dá pra querer Mano Ah que que é isso time Que zaga é essa cara Ah Pelo amor de Deus Cara Vamos cara Vai vai Te manda velho Te manda Vai 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 Seja feliz cara Isso aí Não vai dar Pelo amor de Deus Cara Era pra gente continuar correndo Mano Cara Perdemos o jogo Empatamos o jogo Ah velho Que horror cara Que horror Esse jogo não era pra ter perdido Velho Ah muito ruim cara Muito ruim ter empatado Esse jogo Ah que ridículo velho Que ridículo Olha aí ó O Inter ganhou São Paulo já deve ter ganhado Também O jogo em São Paulo Empatou E o Atlético Mineiro Empatou O Atlético Mineiro e São Paulo Ah mano Não era pra ter empatado Cara Era um jogo pra gente ter ganhado Velho Isso é ridículo Vamos agora Contra o Atlético Paranaense Vamos ver cara Vamos ver o que dá agora Agora eu tô putaço Agora eu tenho que focar Em ganhar É só ganhar Que importa Vamos lá Começou o jogo Santos E Atlético Paranaense É ganhar Ou ganhar Galera Olha lá Tocou o ar pra gente E a gente faz o que? A gente entrega a bola E beleza E beleza Falou o senhor lá em cima Que bolão Só vai meu amigo Só vai Só vai Volta 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 aqui Voltou pra nós Vamos Vamos mostrar Vamos mostrar Isso aí Vamos Vamos Putas griles Defender o goleiro Defender o goleiro Que isso rapaziada Vai 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 Que bolão Pode voltar se quiser Bolão Atirou Não acredito Zagueiro Sai daí velho Me atrapalhando Rapaz Que bolão Aqui Pra nós Aqui Pode chutar Pode chutar Que bolão Vamos lá Arranca Marlão Já corta ali Bolão Não tá dando não Não tá dando Ah Rapaz Mas meu time Tá muito ruim Cara Que isso Vamos tocar a bola Direito Lança lá Bolão Vai 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 Que dá Já voltou pra gente Que bolão Vai Gol Que golaço Mano Jogadinha Ensaiada Que que é isso Toca Volta Toque Golaço Marlão Pro time do Santos Que bolão Que bolão Que bolão Olha Parabéns time Aí sim Aí foi trabalho Em equipe Agora gostei Olha aí Já recuperamos a bola Ali Já recuperamos a bola Tamo muito bem Que que é isso Volta 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 pra nós Que bolão Isso aí Isso aí Pode voltar que dá Pode voltar que dá Bolão Isso aí Olha isso Cara O time jogando O fio do fino O fio do fino Impedido Ou foi falta Aí pediu Terminado o jogo 1 a 0 3 pontos Com gol nosso Tá bom Tá bom É isso aí O importante É ganhar Não importa se for de 1 De 2 De 3 O importante É estar lá E ainda ser O craque da partida Isso aí Isso aí Vamos que vamos Atlético Mineiro Tem que ter perdido São Paulo Empatou Tá bom Internacional Empatou Tá bom Atlético Mineiro Empatou Tamo ganhando pontos Aí mano Tamo subindo Aos pouquinhos Estamos Vamos que vamos Mas tá chegando lá Tamo chegando lá De pouquinho em pouquinho Vamos que dá Botafogo E Santos Cara Vamos dar o melhor Como sempre Olha lá Comemoração Mítica Isso aí mano Vamos que dá Que a gente Consegue A gente vai conseguir Chegar Chegar a liderança Do campeonato Eu sei que a gente consegue Vamos que vamos E começa o jogo Botafogo E Santos Cara Mais uma partida Que a gente tem que ganhar Não tem escolha Passa por uma semana Difícil Não é difícil De ganhar A gente só tem que se concentrar E fazer a nossa parte A nossa boa parte De fazer o gol Porque Lá lá atrás A defesa É meio Defasada Então a gente tem que Meter gol Melhor ataque É a defesa E melhor defesa É o ataque Vai lá vai Marlão Vai entrar Vai bater No gol Não entrou Cara Que isso Toca essa bola Toca essa bola Vai Marlão Driblou Driblou legal Puta Esgrilo Olha Voltou Opa Ah Seu juiz Tá tirando Seu juiz Olha aí Driblou legal Bateu Na trave Que que é isso Cara Não vai entrar Mano Ah não Vamos dar o replay Disse aqui Vamos deixar o replay Olha isso Cara Peguei Driblei Os dois E O goleiro Nem ia ver A cor da bola Vamos para o segundo Tempo Então começamos Com a bola Cara Zero a zero Não é negócio Pra gente A gente tem que Ganhar A gente tem que Ganhar Pra se aproximar Lá do Atlético Mineiro Porque se a gente Empata Pode ser que o Atlético Mineiro ganhe E se distancie Mais da gente Ainda Então a gente não Pode dar Essa margem Pro azar Pro erro Então cara Ah zaga Zaga Ai zaga Ah zaga Nossa Eu já ia Tocar esse controle Longe mano Que isso Tira a zaga Meu Deus A zaga Tá com probleminha Cara Vai 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 Que bolão Vamos amigo Vamos Vamos Marlão Já louça lá O importante é A gente ganhar Não importa Quem faz o gol O importante é A gente ganhar Vamos cara Vamos Vamos Marlão Putz cara Tocou Tocou legal Vamos Vamos que dá Ai 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 Estou prensado Fomos substituídos Galera Tomara Que o Rodrigo Resolva a situação Né Gol Rodrigo Entrou e fez Tá bom cara Se é pra não substituir Que pelo menos Faça o gol Né Olha lá Velho Que que é isso Vamos Santos Vamos Santos Que bolão Que bolão Velho É isso Aí Gol 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 Aí Grisada Três pontinhos Garantidos Gol do Rodrigo Porra É isso Cara É isso Aí É isso Que eu falo Não interessa Quem faz o gol O importante É fazer o gol E o time sair Vitorioso Atletico Mineiro Perdeu Mas foi pro Internacional Internacional Tá chegando lá E o São Paulo São Paulo São Paulo Perdeu Velho Aí sim Cara Cara Tamo Olha velho Tamo muito perto Mano Tamo muito perto Cara Tamo muito perto Não vai ser difícil Não cara Não vai ser difícil Chegar lá não Não vai Vamos que vamos Santos e Chapecoense Cara Mais um pra ganhar Velho Mais um pra ganhar Mais um pra ganhar Grisada Temos mais Nove partidas Cara Acredito que no próximo Vídeo A gente já finaliza No próximo ou no outro Já finaliza a temporada É galera Nove partidas Vamos e que vamos De nove partidas A gente tem que ganhar Quase todas Mano A gente tem que Passar o Atlético Mineiro E o Inter Voltou Bateu Defendeu O goleiro Bolão Pro Marlão Vamos Bate Fogueta Na trave Não Meu senhor Aí não Meu amigo Vamos Vamos Vai Marlão Foi Não deu Toca 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 A gente tem Tem aqui Não Caramba Velho Conseguiu afastar o perigo Pode tocar de volta Pode tocar de volta Pra que tocar por cima Velho Eu tava aqui embaixo Velho Arrasteira E saiu Marlão Mais um jogo Vai entrar Rodrigo Vamos ver E tomamos o gol Ah Chape Não embaça a caminhada Chapecoense Vamos Santos No final do jogo No último minuto É isso aí Cara Pelo menos Ponto A Velho O importante É pontuar Não podemos ficar uma rodada Sequer sem pontuar Claro que ganhar É a mais importante O que a gente deseja Mas É melhor Empatar ainda Do que não pontuar Boa Isso aí Velho Isso aí Até o último minuto Isso aí Temos que tentar Até o último minuto Vamos ver como é que ficou Vamos ver O São Paulo Perdeu O Internacional Empatou E o Atlético Mineiro Perdeu Tá tudo se encaminhando Galera Olha aí Tá tudo embolado 4 pontinhos Do Atlético Mineiro E 2 Do Internacional Mano Vou deixar as próximas Partidas Pro vídeo que vem Aumentamos O overall É isso aí Galera Tá tudo se encaminhando Tudo ficando da hora Vamos Cara A gente vai ganhar Esse campeonato brasileiro Quem acha que a gente vai ganhar Comenta aí Aí embaixo Eu acredito Eu quero ver se vocês Só assistiram Assistiram o vídeo Até aqui E vocês comentaram Eu acredito E deram o like Aqui embaixo Beleza Quem deixou o like Muitíssimo obrigado Comentem Eu acredito Comentem Muito Galera E também Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E manos Não garantiu seu PES E seu FIFA ainda Aqui na descrição Tem o link Tem o link da página Do Instagram E o WhatsApp Da loja IGS Canoas Aqui do Rio Grande do Sul Então aproveitem Mano Vai lá Sigam Curtam E comentem Também Conversem Com a loja IGS Canoas Que eles vão Dizer pra vocês O desconto Caso vocês Cheguem lá e falem Eu vim pelo canal No Tag Games Beleza galera É isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou Fui